Acesse A noite é uma criança, tudo a ver, o baile ao caldeirão Oi novinha sou mais você, vai rolar logo esquenta Malhação, temperatura máxima, provoque pretensão Seus olhos levam estrela, isso é incrível Altas horas eu com ela, pode ver tudo é possível O fantástico do mundo, é os amigo verdadeiro Pois custa o que custa, não topa tudo por dinheiro Nem o melhor do Brasil, também nem o super pop Sou apenas aprendiz, não me iludo com hip hop Tô no controle remoto, e adianto a minha vida Beco é nossa, praça é nossa, carisque numa lojinha Noite afora no limite Foi mil grau, nós fechamos o cabaré Foi uma zorra total, parando pra analisar Faz um balanço geral Usam 24 horas, eles são os caras de pau Sociedade fica em pânico e critica a nossa arte Querendo acabar com o baile, não adianta agora é tarde Sabe por que? Tava em todos os canais Durante os cinco dias, parou o estado todo Essa é a grande família Tava em todos os canais E quase que eu me envolvo Não sei se esse filme vale a pena ver de novo Tava em todos os canais Durante os cinco dias, parou o estado todo Essa é a grande família Tava em todos os canais E quase que eu me envolvo Não sei se esse filme vale a pena ver de novo Only, 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 only A noite é uma criança Tudo a ver O baile é o caldeirão Oi novinha sou mais você Vai rolar logo esquenta Malhação Temperatura máxima Provoque pretensão Seus olhos levam estrela Isso é incrível Altas horas eu com ela Pode crer tudo é possível O fantástico do mundo É os amigo verdadeiro Pois custe o que custar Não topa tudo por dinheiro Nem o melhor do Brasil Também nem o super pop Sou apenas o aprendiz Não me iludo com hip hop Tô no controle remoto E adianto a minha vida Bego é nossa, praça é nossa Carisque numa lojinha Noite afora no limite Foi mil grau Nós fechamos pra baré Foi uma zorra total Parando pra analisar Faz um balanço geral Usam 24 horas Eles são os caras de pau Sociedade fica em pânico E critica a nossa arte Querendo acabar com o baile Não adianta, agora é tarde Sabe por quê? Tava em todos os canais Durante os cinco dias Parou e chá do todo Essa é a grande família Tava em todos os canais E quase que eu me envolvo Não sei se esse filme Vale a pena ver de novo Tava em todos os canais Durante os cinco dias Parou e chá do todo Essa é a grande família Tava em todos os canais E quase que eu me envolvo Não sei se esse filme Vale a pena ver de novo Onde é pesadão E nós leva adiante Valeu Andressa O Sávio É equipe Zica Funk É equipe Zica Funk A-a-a-a-me-y-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Obrigado.